Agregador de pesquisas do Estadão indica a vitória de Lula no primeiro turno das eleições presidenciais Essa é a notícia que eu, Guilherme Paladino, vou compartilhar com vocês nessa manhã de sábado Mas antes da gente ir pra notícia, eu gostaria de pedir só, por favor, que vocês já deixem o like no vídeo E também inscrevam-se aqui na TV 247, caso ainda não estejam inscritos Pra não perderem nenhum dos nossos vídeos, é claro, a apoiar essa nossa iniciativa de jornalismo progressista independente aqui no YouTube Bora então, sem mais delongas, pra notícia de hoje, uma notícia muito relevante Que tá lá no site do Brasil 247, que mostra que o agregador de pesquisas do Estadão já tá mostrando aí o Lula com 52% dos votos válidos Esse número, que é maior do que 50% mais um, que seria necessário, para uma vitória em primeiro turno Então o Lula já conseguiria, de acordo com esse agregador, vencer no primeiro turno das eleições Que vão acontecer daqui a uma semana e um dia Vale lembrar que o agregador de pesquisas do Estadão, ele é medido com base nos 14 principais levantamentos da presidência Que leva em conta o IPEC, o Datafolha, o IPESP, enfim, vários e vários institutos de pesquisa renomados E ele faz essa, como se fosse uma espécie de média, mas não é apenas isso A gente já vai falar um pouco sobre os critérios Mas vamos primeiro mostrar quanto que cada candidato tem O Lula tá com 52% dos votos válidos Vale lembrar que isso não é intenção de voto pura Ou seja, ele não tá considerando os votos brancos e nulos Porque esses votos depois, no fim das contas, não vão ser contabilizados Pra eleger o presidente ou não Eles vão ser descartados e aí apenas os votos válidos que vão ser contabilizados Então o Lula tem aí 52% desses votos O Jair Bolsonaro tem 36% Então é uma distância considerável que o Lula tá abrindo aí pro seu principal concorrente E atrás, em terceiro lugar, tem Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 5% Esses dois, eles estão aí estagnados nessas posições faz tempo, né? O Ciro com 7% e a Simone com 5%, eles estão oscilando bem pouco E aí, mostra aqui que pra que um candidato vença a eleição no primeiro turno Basta conseguir 50% e mais um voto, né? Que representa a soma dos outros candidatos Se você já tem mais do que essa soma, ou seja, se você somar, por exemplo, o Bolsonaro com a Simone Já dá 41% e o Ciro já dá 48% O Lula tem 52%, então o Lula já tem mais do que a soma desses outros candidatos Se você pegar todos os outros, não tá chegando nesses votos que o Lula tem Então ele conseguiria ser eleito E aqui, só falando sobre a metodologia desse agregador do Estadão Ele controla diversos parâmetros e dá pesos diferentes aos levantamentos Pra impedir que números destoantes ou desatualizados Puxem um dos concorrentes pra cima ou pra baixo Ou seja, não é como se ele pegasse todos, atribuísse os mesmos pesos Só tirasse uma média aritmética ali entre os 14 levantamentos Não, ele tem pesos diferentes pra metodologias e pra datas, por exemplo Então aqui, o nosso modelo considera que na média as pesquisas presenciais São mais precisas ao atribuir a taxa de intenção de votos de cada candidato Por outro lado, as pesquisas telefônicas são feitas com maior frequência E podem captar melhor as eventuais mudanças de tendência Explica o periódico Então essa é a metodologia do Estadão pra fazer esse agregador de pesquisas Essa foi a notícia que eu tinha pra compartilhar aqui com vocês Nesse início de manhã de sábado Caso vocês tenham gostado do vídeo, reforço o pedido Por favor, deixem um like aqui e também inscrevam-se na TV 247 E compartilhem com seus amigos também pra furar a nossa bolha E ajudar aí esse nosso projeto a alcançar cada vez mais pessoas Meu nome é Guilherme Paladino Muito obrigado a todos pela audiência Um grande abraço, um bom sábado e até a próxima